Fala galerinha do YouTube, é demorei para aparecer né, vamos aqui depois de muitos muitos pedidos vou fazer um Tomazine Responde, tive muitas perguntas aí e vou estar agraciando o pessoal com algumas respostas aí de algumas perguntas que foi feito, se você quiser mais um Tomazine responde, deixe aqui nos comentários as suas perguntas de curiosidades referente ao conteúdo que andei passando aí nesses poucos tempos, nesses últimos tempos né, e vamos aqui para a pergunta, cada pergunta, nossa, tá vamos lá, arroba biricutico pergunta, o que você acha do maromba que grita na academia? Cara horrível, eu detesto esses caras que ficam gritando na academia, não tem necessidade meu, não tem necessidade. Próxima pergunta, arroba dipirona power, arroba dipirona power pergunta, qual a sua reação quando o dedinho do pé bate na quina do rack? A minha reação é tranquila viu? costuma ser tranquila, é, que dor meu, que dor, arroba camomila com energético, nossa camomila com energético, você é uma pessoa calma? Eu sou, sou bem calmo, tranquilo, tranquilo, totalmente zen, arroba alonedo, arroba alone, alone, arroba alone dos santos, como você lidar com a solidão? Não, a solidão não me atinge, eu costumo ser uma pessoa equilibrada nesse assunto e é ruim né, a pessoa se permanecer sozinha, se ela se sentir bem sozinha, para mim tudo bem, mas no meu caso, a solidão ela fez grande parte assim da minha vida, mas eu não gosto, eu não gosto, eu não me acostumo, eu gosto de ter pessoas em volta. Academia vazia, quem tá nela? Só eu! Na sala só tinha eu, arroba grana fácil da pirâmide, putz, polêmica, arroba grana fácil da pirâmide pergunta, se você ganhar na Mega Sena, como você pediria demissão? Hum, como eu pediria demissão? Legal galera, esse foi o primeiro Tomazini Responde, né, se vocês quiserem mais respostas, mandem pra mim e eu vou estar fazendo um vlog aí, pra responder a dúvida de vocês, beleza? Beleza! Clica no gostei, se não gostou também clica no desjoinha, compartilha, ative o sininho e é só! Ó o bigodão, bigodão, bigodão... BWAAH!